E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a comprivar a sua conta do Instagram Bom pessoal, um passo a passo bem rápido e simples, então fica ligado até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante para ajudar a gente a trazer novos vídeos para vocês todos os dias Então pessoal, aqui vamos no Instagram, vou voltar aqui pessoal, ele vai carregar a tela inicial do seu Instagram E na tela inicial, nós vamos aqui no nosso perfil no canto inferior direito, vou selecionar aqui embaixo o meu perfil Selecionei, agora vamos aqui nos três tracinhos na parte superior aqui da tela Selecionei os três tracinhos, apareceu aqui essas opções, vamos selecionar a opção de configurações Que é a primeira opção pessoal, selecionei configurações Agora vamos aqui na terceira opção de privacidade Selecionei privacidade, vocês podem ver, vai aparecer essas opções E logo aqui de cara pessoal, aqui em cima vai aparecer conta privada Vocês podem ver minha conta aqui não está privada E para privar a conta, só eu marcar aqui essa caixinha Selecionei lá, já aparece essa mensagem, mudar para conta privada Somente seus seguidores poderão ver as suas fotos e vídeos E isso não mudará quem pode marcar, mencionar ou enviar mensagens para você Então se você tem certeza que quer deixar privada, clique em mudar para privada Pronto pessoal, minha conta do Instagram agora está privada Apenas os meus seguidores vão conseguir ver minhas fotos ou vídeos Então se a pessoa quiser ver, vai ter que seguir E pessoal, não muda quem vai poder marcar ou mencionar ou enviar mensagens para você no Instagram É apenas para as pessoas que não são seus seguidores Que não consiga ver as suas publicações, fotos e vídeos Bom pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou, se deu certo, aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui E tchau, tchau